A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia, e você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica Já estamos na lição de número 3, que traz por título A unidade da igreja, eita glória, já pode se preparar, viu, porque aqui o alimento é forte Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos Pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia Sou filiado a Cedeb e também seja DB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas Na lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância Já peço sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra Lembrando que toda sexta-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é nosso vídeo completo Vídeo aula com dinâmica da Revista dos Pré-Adolescentes Na mesma sexta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é nosso vídeo de dinâmica separado Ou seja, toda sexta, às 9 horas e às 14 horas, tem vídeo novo em nosso canal Com relação à Revista dos Pré-Adolescentes Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 3 da Revista dos Pré-Adolescentes Do terceiro trimestre de 2024, que ele traz por título A Unidade da Igreja Presta bem atenção, quando falamos acerca de unidade, eu gosto de realizar essa atividade Porque eu acho sensacional Principalmente você, que vai dar aula, que está ministrando aula para os pré-adolescentes Eles vão amar essa atividade, essa dinâmica Outro dia, já tem até um tempo que eu fiz essa dinâmica aqui com vocês, tá bom? Mas como a turma sempre está se renovando Eu acho excelente essa atividade para realizar com os pré-adolescentes Para realizar essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar de uma caixa com palitos Isso mesmo, olha, aquela caixinha de palitos abençoada Você vai levar para a sua sala de aula Essa atividade ou essa dinâmica, você pode fazer no início, no meio ou no final Depende sempre do seu tempo e a sua organização Então veja só, quando chegar na sua sala de aula Você pode apresentar o tema, falar sobre unidade E já aplicar essa atividade ou essa dinâmica Da seguinte maneira Presta atenção com relação aos passos que você precisa fazer Para realizar essa atividade No primeiro momento, apresenta o título Após isso, separa em torno de cinco alunos Isso mesmo, traz cinco alunos Pode ser menino, pode ser menina Fica à vontade A cada aluno, você vai distribuir um palito A cada aluno, você distribui um palito Após isso, você vai falar o seguinte Veja só, vocês são fortes Povo novo, bonito Todo mundo é forte Não é não, Júnior? Júnior mesmo aí, meu Deus do céu É forte demais Quero saber o seguinte Só faz perguntar no primeiro momento Vocês conseguiriam quebrar esse palito? Será que vocês teriam dificuldade de quebrar esse palito? Me responda primeiro E aí, Júnior? Não, eu consigo Tenho certeza, Júnior Consigo E você, Maria? Consigo também Então, por gentileza Todo mundo Tenta aí pra ver se consegue quebrar no meio Aí todo mundo vai tentar Meu Deus do céu Foi fácil demais Verdade Agora tenta novamente quebrar Outro pedaço Meu Deus do céu Que coisa fácil, professor Tá fácil Tá Tenta mais uma vez aí Tenta quebrar mais uma vez Consegui Eita, que maravilha Vocês são fortes demais, viu? Assim acontece com a igreja Quando ela não está unida Aqui agora você faz uma aplicação, tá bom? Presta atenção No final tem um segredo, viu? Aguarde até o final Para não perder nenhuma benção Depois que todos conseguirem quebrar Você faz uma pequena aplicação Da seguinte maneira Assim acontece com a igreja Quando a igreja não está unida Qualquer pessoa Qualquer adversidade Qualquer ferramenta do inimigo Consegue quebrar a igreja Colocar desunião na igreja Trazer a diversidade para a igreja Acabar o crescimento da igreja Porque a igreja não está unida Quando a igreja não está unida O inimigo vem e consegue quebrar Destruir sonhos, projetos Crescimento, departamento Festividade, congresso Aí você faz a aplicação Porque quando a igreja não está unida No caso, cada palito separado É fácil de quebrar, ó Tem dificuldade nenhuma Vai quebrando Vai quebrando porque aqui a igreja Não está unida Cada membro separado Não consegue resolver muita coisa E fica fácil o inimigo destruir Tá bom? Faz essa aplicação Agora vou mostrar para vocês Como finalizar essa atividade Fazendo aquela aplicação abençoada Mas antes, preste atenção Se você quiser e puder Pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia Pastor, o que é ser membro É seu parceiro E nós estamos ofertando O maior suporte do Brasil Para quem é membro Você duvida? Assista esse vídeo Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube Benefícios, slides, aulas com dinâmicas Dinâmica por escrito Videochamada Leitura diária Despertador Artigos Ideias para o encerramento do trimestre Certificados Livros em PDF Grupo VIP no WhatsApp Simulados Projetos Figurinhas Ficha de matrícula Relatório geral Frequência Escala dos professores Pastor Giovanni Santos 739-8141-8544 Estou lhe dizendo É o maior suporte do Brasil Nós enviamos para os membros Atividade Videochamada Despertador Slide Atividade Dinâmica Enviemos também Um plano de aula completo Com a outra atividade Que você pode realizar Com a sua turma Enviemos também Um caça-palavra Cruzadinha Atividades online Todos os materiais necessários Para que você possa ministrar A melhor aula Se você quiser se tornar membro Estou deixando aqui Meu WhatsApp Entre em contato comigo E também Na descrição desse vídeo Vai ter o link Para que você possa Citar nosso grupo de informações Para se tornar membro E assim receber O maior suporte do Brasil Do canal Descomplicando Antologia Por isso Venha ser membro Agora Por gentileza Vamos para a segunda parte Isso mesmo Vamos para a segunda parte Da nossa atividade Ou dinâmica Você no início Chamou cinco alunos Deu cinco palitos De dente Representando Cada crente individual E pediu Que cada um Tentasse quebrar Todos conseguiram Porque é muito fácil Agora Com esses cinco Você vai fazer o seguinte Você vai pegar O restante dos palitos Ó Juntar todos Olha só para cá Vai juntar todos Aqui eu amarrei Para facilitar Tá bom? Amarrei para facilitar Ok? Vai chamar Que agora Cada um Cada aluno Vai ter oportunidade Por exemplo Júnior Júnior é forte Júnior por gentileza Você acha que você consegue Quebrar esses palitos Aqui tudo junto? Eu acho que consigo Será que você consegue? Tenta aí por gentileza Agora não pode soltar Tem que pegar e quebrar Tentar quebrar Ó Não vai não Não tem força certa Aqui não Muito difícil Ó Muito difícil Agora coloca A quantidade boa Coloca a quantidade boa Aqui Tenta quebrar Maria Tenta você agora Irmã Maria Maria vai tentar também Não vai conseguir Francisco Não vai conseguir Manuel Não vai conseguir Camila Não vai conseguir Sabe por quê? Porque os palitos Estão unidos Quando era tão somente Um palito Foi fácil de quebrar Agora quando você Uniu os palitos Meu Deus Ficou forte Fortalecido E não tem como quebrar Porque os palitos Estão unidos Assim acontece com a igreja Eita glória Você faz a aplicação Aqui agora Viu? Assim também acontece Com a igreja Quando a igreja Está unida Quando a igreja Está em unidade Assim como Este se fez aqui De palitos A igreja não é destruída O inimigo não consegue Dividir O inimigo não consegue Atacar O inimigo não consegue Destruir Departamento Festividade Vida espiritual Ministério Porque a igreja Está unida Quando a igreja Está unida Jamais será vencida É na unidade Que Deus fortalece É na unidade Que Deus protege É na unidade Que Deus dá crescimento E desenvolvimento Da obra do Senhor O inimigo Vai até tentar Mas não vai conseguir Porque a igreja Está unida Em Cristo Jesus A unidade dos irmãos Os irmãos Conversem de si Os irmãos ajudam Os outros Contibuem Fortalecem Ora Tudo isso Para um crescimento Da obra do Senhor Então o grande segredo Para a igreja crescer Está na unidade Da igreja Por isso Não fique sozinho Se aproxime Do seu irmão Dê parte do Senhor Para ele Vai na casa Fazer aquele churrasco Abençoado Que haja unidade A nossa plataforma Onde eu peguei Por mês Em nossa plataforma O link Vou deixar na descrição Desse vídeo Você terá acesso A todos os nossos cursos Pastor, eu quero assinar Na descrição desse vídeo Particioneou Que Deus te abençoe Até a próxima dinâmica Tchau 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 Tchau